Se não houver mais nenhum adiamento, Godzilla vs Kong finalmente vai chegar aqui no Brasil, o que é uma coisa muito boa pros fãs brasileiros, porque eu acho que ninguém mais aguenta esperar esse filme chegar. E pra comemorar a ocasião, eu vou finalmente reagir ao rap do Papyrus da Batata. Isso é uma coisa que muitos inscritos do canal Deslegendaro pediram. O Papyrus da Batata, o canal, comentou no Desmaratonando sobre Godzilla, King of the Monsters. E quando ele fez esse comentário, rapidamente eu fiz a ponte, eu troquei uma ideia com o pessoal, perguntando se eu não podia fazer um react, porque isso era uma cobrança constante. Aí a galera falou, não, beleza, faz, mas espera a gente fazer esse específico rap. E aí você vai fazer um react especial, você vai entender o porquê. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada no rap do Godzilla vs Kong. Antes de mais nada, já peço aí pra galera que não conhece o trabalho do Papyrus da Batata, dar uma chegada no canal deles e principalmente deixar seu like nesse vídeo, zaço. Então, vamos lá, sem mais delongas. Muito obrigado, deu alerta de spoiler. Apesar de que nessa altura do campeonato, né? Olha a batidaça do Godzilla. Lendas, histórias, mitos e contos carregam o passado desses dois monstros. E mais uma vez se encontram aqui, mais um deles vai cair. Se deram o que eu que queira, causaram o derrubo na ilha da caveira. Foi invadida, me engana, eu não sei a verdade. Eu sou permanente, o pós não deixo a menina. E eles me tiraram da minha chica vida, não vou recusar. Que saudade de uma festa. Que saudade de uma festa. Saindo das profundezas. Trazendo o terror. Eles criam o mal e eu ainda sou vilão. Pra onde estão indo? Levando outro alfa. Mas derrotar ele não é minha missão. Eu carrego o sangue real de um Deus. Sabem que eu sou o rei dos monstros. Os seus erros não são os meus. Criando um caixo biônico. Lenda as histórias minhas. Caralho, edição deles, é. Chegam o passado desses dois monstros. E mais uma vez se encontram aqui. Mais um deles vai cair. Dois reis lutando por seu reino. Eu sei que eu sou o verdadeiro. Nós podemos escolher os nossos inimigos. Mas você vai tremer pera de um meu rugido. Eu sou o rei dos monstros. Como a lava, meu sangue pega fogo. Por que é que não existe mal ou bem? Não me curso pra ninguém. Mander o equilíbrio é minha realidade. Querem seu próprio monstro ver aqui a humanidade. Meca Godzilla. Eu sou a cama que acabarei com seu projeto. E mesmo que... Pessoas morram no processo. A física é pouca. Pois não tem pessoas. Tentei me parar. Eu sou o rei. E eu não duvido. Mas porque eu sou um monstro. O meu teclado. Então eu achei. Finalmente o dono. E com curso. Churrascão pós-pandemia tem que rolar essa música aí, hein? Referente. O que é que não existe, mal ou bem? Não me curto pra ninguém. Você é fraco. Eu sei que sou capaz. Com meu machado, é hora de lutar. Eu não vou desistir pela terra e bem mais. Aqui é seu fim, melhor não levantar. Robô despertado pra ir ativado. Finalmente pra ganhar vida. Algo deu errado, possuído e tirado. Que doraço, me nega com desila. Eu posso fazer tudo o que eu quero. E não temer o monstro zero. E os que cometeram, eu vou ser derrotado. E nada é mais forte do que o rei dos macacos. Lendas, histórias, mitos e contos carregam o passado. E mais uma vez se encontram aqui. Mais um deles vai cair. Dois, seis, lutando pro seu reino. Eu sei que eu sou a edição. Nós podemos escolher os nossos inimigos. Você pode me perdoar. A parada que eu mais curto no papiro é a edição. E você vai sair morto. Corra, lá, vai. Essa é a união dos monstros. Porque aqui não existe, mal ou bem. Não me curto pra ninguém. Juntos agora. Dois alfas se unindo. Impossível de vencer a radiação que corroda. Vamos ganhar mais uma vez. Se quem tocar na nossa terra, primeiro tem que passar por nós. A luta não resolve nada. Essas atitudes não são inteligentes. Volto pro mar. Para casa. Até que o mundo precise da gente. O reino dos monstros. Primeira coisa que eu quero comentar sobre é em relação à edição. Cara, a edição do Papyrus eu acho espetacular. Mecha Godzilla deslegendário. Ok, vamos falar sobre o Mecha Godzilla. Eu acho que já tá mais do que manjado. Mas eu fiz a voz do Mecha Godzilla. E eu fiquei muito assustado quando eu troquei uma ideia com o Papyrus. Ele falou assim. Cara, a gente vai fazer o rap do Godzilla vs Kong. E a gente tava cogitando em você fazer a voz do Mecha Godzilla. Você por acaso, você já cantou alguma vez? E eu... Então... Uma vez eu chutei com o Mindinho na cadeira. E eu soltei um grito que julgaram ser uma música. Não, nunca cantei. Já fiz aula de coral. Já fiz umas aulas de dublagem. Mas nada que... Sabe? Olha como a voz dele é bem trabalhada. Então foi... Eu fiquei com muito medo de... Sabe? Eles fazem um trabalho muito bacana. E eu chegar e estragar o negócio todo. Cara, foi muito divertido o dia que a gente gravou. A gente fez por chamada. E apenas isso. Eles foram me guiando. Eles foram me coordenando. Camila também ficou do meu lado. Me dando ajuda. E foi muito divertido. Foi muito engraçado. Claro que eu errei trocentas vezes em uma das falas. Só que... De novo. A galera foi me guiando. Foram... Dando um norte. Caso algo saísse errado. Eles pediam pra fazer de novo. E a gente ria durante isso. Foi muita risada. Foi muito... Foi divertido. Por mais que eu tenha feito a voz do Mechagodzilla nesse rap. Eu não vi o clipe inteiro. Então... Tudo isso foi uma surpresa pra mim. Por mais que eu tenha feito a participação no Mechagodzilla. A minha parte favorita na música foi a parte em que é reforçado a rivalidade dos dois monstros desde lá... De milhões e milhões de anos atrás. O que novamente reforça a ideia da possibilidade de haver um filme dos humanos coexistindo com os titães. Isso é uma coisa que eu queria muito ver no cinema. E eu espero que a Legendary não perca essa oportunidade. Apesar de que já estão aí planejando o próximo filme do Monsterverse voltado pro King Kong e o seu filho. Comentamos já sobre isso num outro vídeo. Na música tem esse trecho que reforça essa coisa da mitologia dos dois monstros. E, novamente, quero muito ver um filme pré-histórico de Godzilla vs Kong em que mostra os dois monstros. Quem sabe as duas espécies interagindo pela primeira vez. Como é que os humanos daquela época lidavam com essa situação. Outra parte que eu achei interessante é quando é dito que o Godzilla carrega o sangue de rei. O que me lembra que rolou uma entrevista com o diretor de Godzilla vs Kong em que ele revelou que a Toho falou que... Pra esse filme... Acho que pra todo filme de Godzilla, o Godzilla é visto como uma força incontrolável da natureza. Isso é uma característica já, acho que, mais do que clara do Godzilla. Mas, por conta disso, o Godzilla, nesse filme, e acho que praticamente em todos, ele não pode demonstrar emoção. Claro que ele pode demonstrar certos gestos que transmitem uma certa emoção. Mas, assim, expressão, expressão, tipo, demonstrar, não, não rola. Ele é realmente a encarnação de um deus na Terra. Mas é engraçado o diretor ter dito isso, né? Que, ah, não, o Godzilla não podia expressar emoção porque ele é uma criatura gélida que representa uma força incontrolável da natureza. Mas tem uma hora no filme que é espetacular que é o Godzilla dando um sorrisaço quando ele acerta a baforada atômica no King Kong. Que, por sinal, é uma das cenas favoritas de muitas pessoas nesse filme porque só mostra o quanto sacana é o Godzilla. E quando teve esse trecho, né? De que o Godzilla tem sangue real, eu lembrei desse detalhezinho também. Essa parte que é dito que um deles vai cair, cara, também. Isso é a tagline do filme. Por mais que o desfecho da história já era uma coisa esperada nesse filme, nós temos um vencedor. Que, por sinal, eu até comentei sobre isso no vídeo sobre Godzilla vs Kong com spoilers. Mas que bom que essa música reforça esse ponto de que um dos monstros vai cair, que um deles foi derrotado e que esse filme tem um vencedor. Não é uma coisa do tipo King Kong vs Godzilla em que um deles cai na água. E é isso. Eu morri de rir quando é dito que dentro da Terra Oca a física é pouca e que lá dentro tem criaturas muito loucas. Novamente, essa parte da música que falam sobre a Terra Oca reforça o quanto seria interessante ver um filme do Kong na Terra Oca. É a parte que eu achei mais visualmente interessante do filme inteiro. A música é um resumaço do filmão. Por mais que... Nossa, tem essa questão, né? A música tem spoiler do filme, mas, cara, é tão divertido e é tão fluido que eu nem me preocuparia, sabe, em assistir. Eu não sei se eu recomendaria você assistir o filme primeiro antes de escutar a música. Escuta a música, a música é bem bacana. Eu acho que não estraga a experiência do filme, não. Pode ver na paz de boa. Cara, a edição apenas. Eu vou bater muito nessa tecla porque eu realmente gostei demais da edição. Essa música definitivamente tem que tocar no churrascaço pós pandemia, quando todo mundo estiver devidamente vacinado. Quando estiver o primeiro mega churrascão, tem que tocar essa música. Não apenas no churrascão pós pandemia, mas talvez no primeiro evento deslegendário após a pandemia. Isso é uma coisa que eu mil por cento vou providenciar. De tocar essa música, principalmente passando esse clipe. Porque, cara, fica aí meu agradecimento à galera do Papiros da Batata. E que fique aqui registrado que estou à disposição a participar de outro projeto de vocês, caso vocês queiram. Se quiser fazer o rap do Mechagodzilla. Quem sabe? Mas agora eu quero saber de você. O que você achou da minha participação como Mechagodzilla no rap do Papiros da Batata? O que você achou do rapzão que eles fizeram? É espetacular. Mano, olha essa edição. Eu vou encher o saco com alguma coisa da edição porque, cara, eu viro noite fazendo edição. Eu sei o quanto difícil é você fazer uma edição afinadinha, bacana. Então é sempre bom a gente valorizar o trabalho de alguém que vira noite fazendo edição. E eles mandaram apenas muito bem. Dá uma chegada no canal do Papiros da Batata. Dá um like. E joga aí nos comentários o que você achou. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.